Música Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Página 19, Oração de Suplica Ardente aos Santos Anjos Deus Unitrino, Onipotente e Eterno Antes de suplicarmos aos Vossos servos os Santos Anjos Prostramos-nos diante de Vós e Vos adoramos Pai, Filho e Espírito Santo Bendito e louvado sejais por toda a eternidade E que todos os Anjos e Homens por Vós criados Vos adorem, vos amem e vos sirvam Ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal E Vós Maria, Rainha de todos os Anjos Aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos Vossos servos E apresentai a junto do Trono do Altíssimo Vós que sois a onipotência suplicante Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio Em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos Vinde depressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus Vinde depressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus Vinde depressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade Nós vos suplicamos pela Vossa luta na defesa do Reino de Deus Nós vos suplicamos Protegei-nos com o Vosso escudo Nós vos suplicamos Defendei-nos com a Vossa espada Nós vos suplicamos Iluminai-nos com a Vossa luz Nós vos suplicamos Salvai-nos sob o manto protetor de Maria Nós vos suplicamos Guardai-nos no coração de Maria Nós vos suplicamos Confiai-nos às mãos de Maria Nós vos suplicamos Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida O coração aberto de nosso Senhor Nós vos suplicamos Guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial Todos vós nove coros dos espíritos bem-aventurados Vinde depressa, socorrei-nos Vós nossos companheiros especiais a nós dados por Deus Vinde depressa, socorrei-nos Insistentemente vos suplicamos Vinde depressa, socorrei-nos O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei Foi derramado por nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde depressa, socorrei-nos O coração de nosso Senhor e Rei Bate por amor de nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde depressa, socorrei-nos O coração imaculado de Maria Virgem puríssima e vossa Rainha Bate por amor de nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde depressa, socorrei-nos São Miguel Arcanjo Vós príncipe dos exércitos celestes Vencedor do dragão infernal Recebestes de Deus força e poder Para aniquilar pela humildade A soberba dos poderes das trevas Nós vos suplicamos Que nos ajudeis a ter Uma verdadeira humildade de coração Uma fidelidade inabalável No cumprimento contínuo Da vontade de Deus E a fortaleza no sofrimento E na penúria Socorrei-nos para subsistir Perante o tribunal de Deus São Gabriel Arcanjo Vós anjo da encarnação Mensageiro fiel de Deus Abri os nossos ouvidos Também as suaves exortações E chamadas Do coração amoroso De nosso Senhor Nós vos suplicamos Que fiqueis sempre Diante do nosso olhar Para compreendermos bem A palavra de Deus A seguirmos e lhe obedecermos E assim realizarmos Aquilo que Deus quer de nós Ajudai-nos a estar Sempre disponíveis E vigilantes De modo a que o Senhor Quando vier Não nos encontre dormindo São Rafael Arcanjo Vós flecha de amor E remédio do amor de Deus Nós vos suplicamos Feri o nosso coração Com o amor ardente de Deus Com o amor ardente de Deus E nunca deixeis que esta ferida Sare Para que também no dia a dia Remaneçamos sempre no caminho do amor E tudo vençamos através do amor Socorreio Socorreio nos vós Nós mesmos Para não precisarmos Para não precisarmos ver Contemplarmos Contemplarmos em nós Contemplarmos em nós a imagem de Deus Que Ele por amor imprimiu em nossa alma E agora está desfigurada por nossos pecados Auxiliai-nos Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus Adorá-Lo Amá-Lo E servi-Lo Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas Que disfarçadamente nos envolvem e aflijam Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca E um dia nos reunamos todos Jubilosos Na eterna bem-aventurança Amém São Miguel Assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós São Gabriel Assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós São Rafael Assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Estamos aqui reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Faça os Teus pedidos Coloque as Tuas intenções para este Rosário Estamos diante de Jesus Rezamos pelo Papa Francisco Rezamos pelos bispos do mundo inteiro Sacerdotes Hoje é o dia da instituição do sacerdócio Nós colocamos o Papa, os bispos, os sacerdotes Diáconos, seminaristas Aqueles que se preparam para o sacerdócio Religiosos, religiosos Consagradas, consagrados Fundadores Rezo de forma especial pelo meu Instituto Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo Pelas irmãs Carmelitas Pela minha fundadora Amada Maria José Do Espírito Santo Rezamos pela comunidade Canção Nova Que nos acolhe esses dias Pelo Padre Wagner Ferreira Por todo o conselho Por cada membro da comunidade Canção Nova Por cada sacerdote da comunidade Canção Nova Nós colocamos hoje seminaristas Rezamos Senhor pelo nosso Brasil Pedimos pela nossa nação brasileira Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo Que o Senhor ajude em tantas batalhas De forma especial nessa quinta-feira Nós pedimos que leis contra a vida Não avancem na nossa nação Como leis para tirar a criança do ventre de suas mães Leis que favorecem vícios como a droga Que não avancem na nossa nação Rezamos Senhor pelo fim da guerra Num dia tão santo E a nossa Onde aconteceu a primeira missa está em guerra Nós pedimos por Israel Nós pedimos pela Palestina Rezamos também pela Rússia Pela Ucrânia Pedimos o fim da guerra Rezo também de forma especial Pelo Frei Diego dos Santos Meu confrade que se encontre bastante enfermo Que o Senhor possa restaurar toda a sua saúde Curá-lo completamente Do poder do teu nome Rezamos Senhor por tantos lugares do mundo inteiro Que estão sofrendo com catástrofes naturais Com enchentes No Brasil, fora do Brasil Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo Rezamos pelas famílias Tão atacadas no mundo de hoje Que o Senhor proteja as famílias Que o Senhor guarde as famílias Pedimos a ti mais vocações Santas vocações Rezamos pelas almas do purgatório Rezamos por todos aqueles que estão acordando na madrugada Para orar Que o Senhor faça milagres Nas casas Nas famílias Amém Vai colocando teus milagres Vai colocando os teus impossíveis Bom dia, bom dia, bom dia Olha para quem está do seu lado e diga Bom dia Aqui você pode cutucar o outro Quando você está em casa não dá Aqui dá Cutuca o outro do lado e fala Bom dia Diga para ele Vai lavar o seu rosto Levanta dessa cama Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe você que está em casa Eu quero acolher você que está em casa Mais de 10 mil pessoas nos acompanhando pelo Facebook Mais de 19 mil pessoas nos acompanhando pelo Instagram Mais de 152 mil pessoas nos acompanhando pelo canal do Youtube Já somos mais de 189 mil pessoas 4 e 8 da manhã Louvado seja Deus Acolho você que está pela TV Canção Nova Acolho você que está pela Rádio Canção Nova Seja muito bem-vindo Obrigado Jesus Porque hoje é um dia especial Diga comigo, hoje é um dia especial Hoje é quinta-feira Olha para quem está do seu lado Mas não é uma quinta-feira qualquer É quinta-feira santa Meus irmãos O que aconteceu na quinta-feira santa? Jesus instituiu A Eucaristia Que é o que a gente está adorando agora E Jesus instituiu o sacerdócio Porque sem padre você não tem missa Sem padre você não tem confissão Sem padre não tem Eucaristia Então uma salva de palmas para Jesus Por esse dia que é um dia solene É um dia de ação de graças É um dia de graça E desde essa parte da manhã Nós já queremos render graça Senhor Por esse benefício Eu quero acolher as pessoas Que hoje rezam comigo Pessoas muito especiais Pessoas queridas Elas mesmas Só mulheres aqui rezando comigo Elas mesmas vão se apresentar Desde já acolhemos o sapo Que está ali no violãozinho Para tocar para a gente Seja bem-vindo E elas então se apresentam Eu me chamo Vera Lúcia Membro da Comunidade Canção Nova Sou celibatária Há 35 anos De vida entregue nesse carisma Eu me chamo Vanuzia Sou membro da Comunidade Canção Nova Há 30 anos E sirvo ao Senhor Nesse carisma Com muita alegria Meu nome é Márcia Mayumi Fujizal Sou missionária Da Comunidade Canção Nova Há 18 anos E celibatária Há 10 anos Meu nome é Márcia Lousada Missionária da Canção Nova Há 31 anos Também celibatária É uma alegria estar aqui Salve de palmas para elas Sejam bem-vindas Pelo tempo de Canção Nova Já dá pra ver Que são mulheres Que estão há muito tempo aqui Doando a sua vida De muita confiança Da Canção Nova Sejam muito bem-vindas É uma alegria imensa Rezar com cada uma de vocês Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Apareceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentada À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde advira julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na insurreição da carne E na vida eterna Amém Um Pai Nosso Com três Avemarias Em honra Santíssima Trindade Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Hoje nós estamos no 38º dia Só faltam dois dias para acabar Olha para quem está de seu lado e fala Só falta dois dias para acabar Quem está rezando desde o dia 14 de fevereiro Levanta a mão Olha aí quanta gente A maioria de vocês Uma salva de palmas para vocês Vai deixar a saudade ou não vai? Foi linda Está sendo linda essa quaresma Meu Deus do céu Faltam só dois dias para terminar Vamos aproveitar Nós estamos na página 213 Do nosso itinerário Hoje nós vamos meditar Sobre a instituição da Eucaristia e do sacerdócio Vai ser linda hoje o rosário Vamos aprofundar Vamos rezar Pode ter certeza que hoje eu queria que no rosário inteiro Você trouxesse o seu bispo E você trouxesse todos os seus padres Padres que são importantes para você Mas principalmente o padre da sua paróquia Você tendo afinidade com ele ou não É o seu parco Da sua paróquia Você vai trazer ele aqui hoje Nessa oração Então hoje Todo especial Rezar pelo seu bispo Rezar pelo seu parco E todos os sacerdotes e bispos Que para você são caros Deste primeiro mistério Gozoso Nós contemplamos a anunciação Do arcanjo Gabriel A Virgem Maria O objetivo da liturgia Não é celebrar a comunidade Ou o homem Mas Deus É isso Que a celebração orientada Manifesta muito bem A de Alçará Pedimos ao Senhor Que ele possa santificar Todo o clero E de forma especial Nesse mistério Eu trago todos os sacerdotes Da comunidade Canção Nova Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai os livrais Do fogo do inferno Levai as almas todas Para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Segundo o mistério gozoso Nós contemplamos a visitação De Nossa Senhora A sua prima Santa Isabel Tantas vezes Nos comunicamos Por hábito e rotina Sem preparação Ou agradecimento Comungar Não é um direito É uma graça Gratuita Que Deus Nos oferece Cardeal Robert Sará Queremos trazer Aos pés De Jesus Todas as pessoas Que há muito tempo Não comungam Que estão longe De Deus Quero convidar você A apresentar A Jesus Nesta hora Os membros Da sua família Que não comungam mais Ou que nunca comungaram Que vivem longe Com coração frio E hoje De maneira muito particular Nosso Senhor Está a convidar Cada um de nós Todas as pessoas Está a nos chamar Vinde a mim O Senhor Estende a mão dele Porque ele continua A derramar Sempre esta graça Cabe a cada um de nós Acolher a graça Que é receber Nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as suas vozes Bendita as suas vozes Entre as suas vozes Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita as suas vozes Bendita as suas vozes Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém Cardeal Robert Saradis A ordenação ao sacerdócio Não é antes de tudo um compromisso generoso É uma consagração de todo o nosso ser Olha que bonito O sacerdote, ele consagra-se todo a Deus Uma consagração indelével da alma a Cristo Sacerdote que exige de nós uma conversão permanente Que lhe corresponda Convido você já neste mistério A colocar o seu parco, de forma especial Coloque o seu parco Reze por ele agora Esse parco que tem uma missão tão importante na sua comunidade É onde você participa das missas É onde você se confessa É onde você ajuda na sua igreja E quanta responsabilidade tem esse sacerdote Ele é um ser totalmente consagrado a Deus E ele precisa viver uma constante conversão na vida dele Por isso você vai rezar para ele Para que ele nunca perca o foco Para que ele seja sempre Totalmente de Jesus Cristo O diabo quer destruir todos os padres O diabo quer destruir o sacerdócio Por isso se uma coisa que o sacerdote precisa É de oração do seu povo Então que você seja aquele que reza pelo seu padre Para que ele esteja sempre de pé Então neste mistério traga o seu parco Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos é hoje Perdoarmos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em perdação Mas lembrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio, agora e sempre, amém Amém, Jesus Eduai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem E no quarto mistério gozoso Nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo E a purificação de Nossa Senhora Porque se entrega inteiramente a Deus O sacerdote torna-se livre para amar todos os seus irmãos Sempre haverá necessidade do sacerdote Totalmente devotado ao Senhor E de fato, totalmente devotado ao homem Cadial Robert Saran Neste mistério eu quero entregar as famílias dos sacerdotes O Pai, a Mãe, os irmãos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem entendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Quinto mistério gozoso Nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo O sacerdócio está passando por uma crise Escândalos detestáveis Desfiguraram o seu rosto E desestabilizaram muitos sacerdotes Contudo, dentro da igreja As crises são sempre superadas Pelo retorno à radicalidade do Evangelho E não pela adoção de critérios humanos Cardeal Sará Convido você a rezar pelos sacerdotes enfermos No corpo, na alma, no espírito Enfermos psicologicamente, afetivamente Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Viva Jesus! Pode aplaudir Jesus que está no meio de nós Nós somos agora mais de 275 mil pessoas Olha para esse lugar aqui que você está Aqui, para lotar esse lugar, 40 mil pessoas era suficiente Para deixar abarrotado isso aqui Você está rezando agora com 275 mil pessoas Precisaria de não sei quantos desse aqui Uns 5, 6, 7, quantos desse aqui? Só para você entender quantas pessoas rezam conosco Que não caberia num estádio de futebol Não caberia aqui dentro É muita gente orando, amém Aplaude quem está em casa Você um dia esteve em casa orando Rezando Quero convidar você a ficar de pé aqui na sua casa Vai ficando de pé E diga Glória a Jesus Glória a Jesus Diante de você, meu irmão e minha irmã Está o maior presente que Jesus deixou para nós Antes de morrer Deixou para nós a sua hóstia Deixou para nós a sua presença Corpo, sangue, alma e divindade Quero convidar você a cantar essa canção Com todo o seu amor Com toda a sua alma Logo de manhãzinha A gente dá graças e louvores ao Santíssimo Sacrário Glória a Jesus Na hostia santa Que se consagra sobre o altar Que os nossos olhos se levanta Para o Brasil abençoar Que o Santo Sacramento Que é o próprio Cristo Que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado Seja adorado E seja amado Nesta terra De Santa Cruz Seja adorado E seja amado Nesta terra De Santa Cruz É que teus braços Que na nossa nação O Santíssimo seja adorado Que na nossa nação O Santíssimo Sacramento Seja respeitado Na inauguração do nosso Brasil Uma das primeiras coisas Que foi feita aqui na nossa nação Foi uma missa Foi uma missa Cravamos esse chão Cravamos esse chão com a missa Por isso nós dizemos Terra de Santa Cruz Nós agradecemos os primeiros sacerdotes Que vieram a essa terra Nós agradecemos os jesuítas Que vieram a essa terra Cravaram aqui a cruz de Cristo Cravaram aqui o sacrifício de Jesus Na nossa terra Na nossa terra No descobrimento Recebemos a graça de uma missa Senhor nós já queremos pedir Que nosso Brasil Seja um país de adoradores Que o Santíssimo Sacramento Seja adorado Queremos reparar o teu coração Jesus Por tantas afrontas Por tantas as vezes Que o Santíssimo Sacramento Não é adorado Não é respeitado Na nossa nação Senhor que essa terra Seja uma terra de adoração Que essa terra Seja uma terra de missas Pedimos por todos Os sacerdotes do mundo Mas especialmente Pelos sacerdotes Da nação brasileira Pedimos por todos Os bispos do mundo inteiro Mas pedimos de forma especial Pelos bispos Que sejamos amantes Da Eucaristia Guardadores da Eucaristia Que possamos fazer Florescer nessa terra O louvor E a adoração A Jesus Eucarístico Amém Canta mais uma vez Glória a Jesus Na hóstia santa Que se consagra Que se consagra Sobre o altar E aos nossos olhos Jesus se levanta Para o Brasil Que o santo sacramento Que o santo sacramento Que é o que? Que o santo sacramento Que o santo sacramento Seja adorado Seja adorado E seja amado Nesta terra De santa cruz Seja adorado E seja amado Nesta terra De santa E viva o santíssimo sacramento Viva o santíssimo sacramento Viva o sacerdócio Viva o sacerdócio Viva o sacerdócio Torna o missionário Credível Livre Disposto a arriscar tudo Porque não há mais laços Que o impeçam Cardeal Roberto Sará Quero apresentar Senhor Todas as vítimas Dos abusos Cometidos Por tantos sacerdotes Senhor tem piedade Tem piedade Destes seus filhos Tem piedade Destes povo Ferido Machucado Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoarmos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Segundo o mistério Luminoso Nós contemplamos O milagre de Jesus Nas bodas de Cana A igreja A igreja Não é um campo De luta política A única coisa Que importa É procurar Deus Cada vez mais Profundamente Encontrá-lo ali E ajoelhar-se Humildemente Para adorá-lo Cardial Robert Sará Queremos pedir Esse milagre Nesta hora Senhor De todas as pessoas Que estão adormecidas Embriagadas Longe do Senhor Distraídas Com tantas promoções Neste mundo Nós trazemos Cada uma delas Agora Em comunhão De fé e de alma Aos teus pés Para fazer-te Mais amado Mais adorado E mais conhecido Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoar-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro Mistério Luminoso, nós contemplamos o anúncio do Reino de Deus e o convite à conversão. São João Maria Venei disse, todas as obras combinadas não equivalem ao sacrifício da missa, porque são obras de homens e a Santa Missa é obra de Deus. Olha que bonito, não existe nada mais importante do que a missa. Diga comigo, nada é mais importante do que a missa. Nada é mais importante do que a missa. Quando eu digo nada, é nada. Esse rosário não é mais importante do que a missa. O seu trabalho não é mais importante do que a missa. E por que as pessoas estão abandonando a missa por causa de outras coisas? Aliás, é a minha pregação de hoje à tarde. Hoje à tarde nós vamos falar da missa. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero agora convidar você a rezar por tantos que estão abandonando a missa. Tantos. Como já foi rezado aqui. Quantos da sua família estão abandonando a missa? Quantos? Se nós abandonarmos o mais importante, nós vamos cair no precipício. Jesus nos deixou a missa. E ele disse, fazer isto em memória de mim. Hoje na missa do Lava Pés, nós vamos ouvir isso com tanta força. Fazer isto em memória de mim. Repitam este ato. Queremos louvar a Deus por tantos sacerdotes que celebram as missas. Todos os dias. O que sustenta este mundo é a missa dos sacerdotes. Sacerdotes que celebram doentes. Sacerdotes que celebram longe de suas terras. Sacerdotes que estão dando a vida. Como já foi dito, quantos sacerdotes dando contra testemunhos, pecados. Mas é preciso dizer, quantos sacerdotes dando a vida. Quantos sacerdotes sustentando este mundo. Porque a missa é obra de Deus. A missa não é obra dos homens. Ah, mas eu não gosto da missa daquele padre. Não é a missa do padre. É obra de Deus. Não importa qual padre celebre. Cuidado. Cuidado para você não ser aquele que... Que acha que a missa depende do padre. Missa é missa. Missa é missa. Não importa o sacerdote. Cuidado para que o seu coração não esteja mais no padre do que na missa. O sacerdote ali, ele é só um ministro. Ele é só um servo. Ele só faz as vezes de Deus. Mas a missa é obra de Deus. É totalmente obra de Deus. Senhor que... Seja despertado cada vez mais no nosso coração. Na nossa nação. O amor à missa. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que nos seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Convido você a pegar o seu celular, você que está aqui, você que está em casa Pega o seu celular e compartilhe agora essa live Somos agora mais de 299 mil pessoas Mas você pode fazer este link e chegar a mais pessoas Então compartilhe, compartilhar é evangelização Compartilhar é dar este momento de graça a tantas pessoas que precisam Compartilhe, compartilhe Você que está aqui na Canção Nova, diga para quem você vai compartilhar Estou aqui ao vivo, estou aqui, assista, reze conosco E neste quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus Vinde a comunhão É verdade que não sois dignos dela Mas dela tem desnecessidade São João Maria Vianney Nesse mistério Queremos te pedir Senhor Dá-nos um coração Que te ama, que te adora Que nós Não Vamos à comunhão de qualquer jeito Mas com um coração apaixonado Com um coração que está desejoso de se encontrar com seu Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoar-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto Mistério Luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Fica sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que com distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. São Bernardo de Claraval. Neste Mistério, eu convido você que pode ajoelhar-se aqui no Centro de Evangelização e você que está em casa, em adoração a Jesus presente no Santíssimo Sacramento do altar. Rezarmos por aqueles que não adoram, não esperam pelo Senhor, não creem no Senhor, não o amam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Viva Jesus! Viva! Pode aplaudir o Senhor. Convido você a ficar de pé. Nossa Senhora de Fátima, ou melhor, o Anjo de Portugal, nos ensinou aquela oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O que que Nossa Senhora, o que que o Anjo de Portugal está nos ensinando? Que a gente pode adorar pelos que não adoram. Tem gente na tua casa que não vai pra missa, tem gente da sua família que não adora. Então lembre-se que você precisa adorar em reparação por eles. Você também precisa adorar por eles, orar por eles, esperar por eles, amar por eles. O que eu estou querendo dizer é que você não reza só por você, mas você reza pelos seus. Amém? Amém. Pense agora nas pessoas da sua família, que não adoram, que não buscam a Deus. Mas dão com um olhar de julgamento, com um olhar de reparação. Cante essa canção a Jesus. O meu coração tem sede de amar, vira ao teu encontro, ansioso em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por aqueles que não te amam. Por aqueles que não te amam. Por que? Por que? Por que? Porque me amas sem igual. Neste primeiro mistério doloroso, se você pode rezar este terço de joelhos, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao redor de nós, montam guardas, guardas de amor, os anjos. São Bernardo de Claraval. Senhor, eu quero te pedir a graça desse coração adorador, a graça desse coração que reconhece, que foi criado para amar e glorificar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus. Não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem, se o recebemos bem. Muitas vezes nós nos ufanamos, até nos gabamos, de sermos amigos de pessoas importantes, que é uma coisa boa. Mas o que conta mesmo, é sermos amigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos negociar nesta hora, pedir a Deus a graça de sermos verdadeiramente amigos de Jesus e abrirmos as portas da nossa casa, da nossa família, para recebê-lo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Santa Teresa de Jesus diz, devemos estar na presença de Jesus sacramentado, como santos no céu, diante da essência divina. Irmão e irmã, você está diante de Jesus sacramentado, amém. Você não está diante de um pão, você está diante do próprio Cristo que está aqui. Para para pensar nisso, você está diante do próprio Cristo. Igual os apóstolos estavam diante de Cristo, nós estamos agora. Igualzinho. O que muda é que nós não vemos, só com o olhar da fé. Nós vemos ele disfarçado no pão, disfarçado nas espécies eucarísticas. Mas Jesus está aqui, amém. Amém. Jesus está aqui, quem crê nisso? Tão certo como a que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo Você acredita que Jesus está aqui, sim ou não? Diz a Bíblia que onde Jesus passava, meu irmão, o pessoal começava a ficar avoroçado. Diz que um cego, um cego lá começou a ver, Jesus está passando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Uma mulher que há doze anos vivia com um fluxo de sangue, Jesus estava passando, ela acreditou que se ao menos ela tocasse na orla, ela ficaria curada. E ficou curada no mesmo instante. Outras pessoas que iam até Jesus e falaram, se você for lá em casa, meu filho vai ficar curado, meu servo vai ficar curado. As pessoas quando sabiam que este homem estava passando, Elas acreditavam que iam receber os milagres que ninguém podia fazer por elas. As vezes nós ficamos na presença de Jesus e não acreditamos que Ele pode fazer alguma coisa na nossa vida. Convido você a ficar de pé neste momento, você ficar de pé na sua casa. E eu quero convidar você a entender que Jesus está aqui nesta hora. É quinta-feira santa. E o que o Senhor me coloca é que Ele quer fazer milagres na sua vida. Hoje, nesta quinta-feira santa, é dia de milagres. É dia de milagres. Então entenda que Jesus está aqui. Desperte o teu coração para a fé. Senhor, eu quero pedir agora uma graça especial. Que olhos, que os olhos se abram. Que os corações entendam que a Eucaristia é o Senhor. Que elas podem pedir, que elas podem suplicar, que elas podem clamar. O Senhor está verdadeiramente aqui. Pede agora o teu milagre. Ah, se Ele está aqui, então você pode pedir o teu milagre. Porque só Ele pode fazer milagres. E quantas pessoas vão pedindo a cura do câncer? E quantas pessoas agora vão pedindo a cura deste sangramento? Quando eu falei de sangramento, muitas mulheres falaram, eu preciso dessa cura. Quantas mulheres agora, eu quero convidar você mulher que tem um sonho de engravidar. Nesta quinta-feira santa, Jesus vai dar agora a mulheres, a graça, o milagre de uma gravidez. Em nome de Jesus, eu peço que vinte-lhes que não são férteis. Homens que não são férteis. Que haja agora uma cura total. Vai concedendo ao Senhor, vida, vida, vida úteros. Ora, ora com força, ora com fé. É Jesus que está aqui. É quinta-feira santa. Ele deixou a sua presença no meio de nós. É a presença real. Hoje é dia de milagres, hoje é dia de milagres. Clama, clama aos teus milagres. Clama ao teu impossível. Senhor, vai curando agora pessoas da depressão. Vai curando agora pessoas do medo. Vai curando pessoas agora da ansiedade. Vai curando agora, Senhor, pessoas de enxaquecas. Vai curando, Senhor, pessoas com desvios na coluna. Dores no corpo. Problemas no sangue. Cura, Jesus, agora pessoas com problemas no rins. Ora, ora, ora. Jesus agora está fazendo muitos milagres. Jesus está aqui. Jesus passeia no teu meio. Jesus visita a sua casa. Jesus visita agora o teus. Senhor, eu peço que o teus agora sejam visitados. Que haja cura, que haja curas. Que haja milagres, que haja milagres. Que agora, Senhor, haja conversões. Senhor Jesus, que agora haja lágrimas de arrependimento. Lágrimas de arrependimento. Lágrimas de conversão. Em nome de Jesus. Senhor, quantos sacerdotes nos acompanhando a esta hora. Que haja renovação de sacerdotes agora. Sacerdote, que o teu coração seja renovado. Que o teu coração seja transformado. Lágrimas de arrependimento. Ah, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui Tão certo como o ar que eu O quê? Ele está aqui, Ele está aqui Tão certo como o amanhã Que se levanta Tão certo como eu te falo E marque essa data Marque essa data Nesse dia 28 de março de 2024 Deus concedeu milagres a muita gente Marque essa data Na sua vida Você vai poder dizer, era uma quinta-feira santa Às 5h24 da manhã Jesus me deu um milagre Porque os milagres de Deus tem dia e tem hora Na hora dEle No momento dEle E Deus esperou essa hora para conceder milagres A mulheres, a homens, a sua família Amém Amém Diga eu tomo posse Eu tomo posse Pessoas vão fazer exames e não vão constatar mais doenças Amém Depois deste dia você vai fazer exames e não vai ter mais doenças E você vai testemunhar milagres E você vai dizer foi numa quinta-feira santa Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, morai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, morai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário A comunhão destrói a tentação do demônio, dá-nos a graça Senhor nesse nosso caminho de santidade Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Neste mistério, eu quero colocar, hoje é dia da instituição da escaristia e do sacerdócio. Amém. Só no ano passado, a gente fica sabendo de dados que mais de 30 sacerdotes se suicidaram. Quantos sacerdotes estão passando por crises tão grandes e chegam a ir até a morte? Vamos rezar pelos padres agora, por aqueles que são tentados a fazer o que Judas fez. Judas se suicidou. E até hoje, sacerdotes são tentados a fazer o que Judas fez. A se suicidar. Vamos rezar pelos sacerdotes para que sejam livres dessas tentações. Mas não só padres, pessoas da sua família. Isso é um mal que o diabo coloca na cabeça de tirar a vida da morte. De destruir seu ministério. De destruir sua vida. Que eu convido você agora com muito carinho, com muita devoção. Com muito amor pelos padres. Com muito amor por aqueles que estão passando por esse momento tão difícil na vida. E desejam acabar com a sua vida. Que o Senhor agora intervenha. Que o Senhor agora vá salvar cada um deles. A Eucaristia dá-nos uma grande inclinação para a virtude. Uma grande paz. E torna mais fácil o caminho para a santificação. São João Crisóstomo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Viva Jesus Pode aplaudir o nosso Senhor Viva o sacerdócio Viva a Eucaristia Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro Tu és o centro da Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Do quê? Da minha vida Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus Somos mais de 315 mil pessoas Rezando em casa, aplaudindo Jesus Obrigado, Senhor Neste primeiro mistério glorioso Nós contemplamos a ressurreição de Jesus Eu que sempre peço Preciso sempre do remédio ao meu alcance Santo Ambrose Senhor, dá-nos a graça De reconhecermos Que nós precisamos de Ti Que sem o Senhor Nós não podemos viver Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia segundo o mistério glorioso nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus O Santíssimo Sacramento é fogo que nos inflama de modo que retirando do altar Espargimos tais chamas de amor que nos tornam terríveis ao inferno São Gregório Nazianzeno Peçamos ao Senhor nesta hora que inflame o nosso coração de um profundo amor por Ele e também pelos sacerdotes que o Senhor nos dê a graça de amar e rezar pelos sacerdotes e peçamos perdão ao Senhor nesta hora por todas as vezes que falamos mal dos sacerdotes que julgamos, condenamos, criticamos porque não concordamos com a forma com a qual Ele se põe no mundo que o Senhor cure a nossa língua para que a nossa língua seja adestrada à oração pelos sacerdotes os ministros de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoar-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério glorioso nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Santo Agostinho disse, não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Que coisa linda, quando você comunga, você se une a Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje é quinta-feira santa, olha para essa Eucaristia, porque amanhã nós vamos rezar o Rosário, na sexta-feira santa e vamos rezar o Rosário, último dia, no sábado santo. Só que você já não vai mais ver ele aqui, como você está vendo agora. Lembre-se que hoje à noite ele vai ser traído, hoje à noite ele vai ser preso. Hoje à noite nós celebramos a missa da instituição da Eucaristia, do Lava Pés, aquela coisa toda, mas depois ele vai ser traído, vai ser preso e portanto amanhã nós já rezamos sem você ver o Santíssimo. Então amanhã vai estar no Cibório, vai estar numa âmbula aliás, numa âmbula e você não vai poder ver Jesus. Ele vai estar conosco, mas você não vai vê-lo. Ele estará, a igreja vai estar revivendo este momento. Aproveite essa presença de Jesus, olhe para Jesus, foque em Jesus, porque amanhã nós vamos sentir saudade de vê-lo. Amanhã nós vamos ficar com o coração apertadinho por vê-lo. Aliás amanhã nem missa vai ter, é o único dia do ano que não tem missa. Já perdoou para pensar nisso? O único dia do ano que não tem missa é amanhã. A igreja faz a gente sentir de verdade a ausência do nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai os livrais do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu A Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia Santo Agostinho, cura-nos Senhor da nossa falta de fé, nossa falta de esperança, nossa falta de caridade Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos rei hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós, perdoai-nos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, adore sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai os vidários do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Somos mais de 343 mil pessoas nesta hora. Se você puder, ajoelhe-se para rezar este último mistério, nessa quinta-feira santa. Contemplamos neste mistério, a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. Na Eucaristia, Maria perpetua e estende a sua maternidade. Santo Agostinho, pedimos que a Santíssima Virgem Maria escolha em nossa casa, em nossa família, no ventre materno, os santos sacerdotes de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Infinitas graças vos damos sobre a Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos e belas Digna-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salva A vós, dragamos, degredados filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste bar de lágrimas E após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvimos E depois deste desterro, mostrando Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Antes de eu passar o propósito do dia Quando eu fui me paramentar, vi minha mamãe ali Vem aqui mamãe, perto de mim Isto Porque eu quero que você aplauda as mães dos sacerdotes Os ventres Os ventres que geraram padres, amém? A mamãe é um ventre que gerou um padre E o que que um padre causa no mundo? Causa muita benção, não é verdade? Cada padre neste mundo é um abalo no inferno O diabo fica desesperado quando nasce um padre E por que que eu estou trazendo minha mamãe aqui? Porque hoje nós vivemos numa cultura Numa cultura De não ter filhos Estamos vivendo numa cultura de não ter filhos E se entrarmos Se nós continuarmos como católicos Estou falando para católicos Se os católicos continuarem entrando nessa cultura De não ter filhos Significa que nós teremos menos Sacerdotes Então eu digo para vocês mulheres Vocês que estão casadas Vocês que tem família Peçam sacerdotes Peçam filhos sacerdotes Não entrem nessa cultura De não ter filhos Pelo contrário Senhor Me dai-me sacerdotes Que o meu ventre possa gerar sacerdotes Possa gerar religiosas Possa gerar pessoas de bem para este mundo Amém? Por isso eu quero rezar Por todas as mamães dos padres Por todos os sacerdotes Por você que deseja engravidar Peça agora Sacerdotes Peça filhos sacerdotes Não tenha medo Não tenha medo Jesus Nós pedimos mais vocações O Senhor pediu Quando Deus fala assim Olha A messa é grande Mas os operários são poucos Pedir ao dono da messa E pedir que Deus mande mais padre É pedir que tenha uma mãe generosa É pedir que tenha um pai generoso Então eu quero pedir Que as famílias se abram aos filhos E que através de vocês Famílias católicas Venham mais santos sacerdotes Para este mundo Amém? 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 Propósito do dia Propósito do dia hoje É você visitar o Santíssimo Sacramento Você que está em casa Você que está aqui Você vai procurar uma igreja Uma capela Você vai ficar mais tempo com Jesus Hoje é dia dele Você vai adorar Jesus Se você pode Faça isso E nessa adoração Você vai rezar pelos sacerdotes E nessa oração Que você for visitar Jesus Você vai pedir mais sacerdotes E você que é família Você pode pedir para a sua família Sacerdotes dentro da tua família Dentro Entre os teus filhos Amém Ajoelhe-se para receber a bênção Do Santíssimo Sacramento Do Santíssimo Sacramento Do Santíssimo Sacramento Ajoelhe-se para receber a bênção Do Santíssimo Sacramento Obrigado. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Viva Jesus, tu és o centro da razão, és a razão da minha alegria. Tu és o centro da razão, és a razão da minha alegria. Tu és o centro, Senhor, do quê? Da minha vida. Para confirmar o que eu estava falando antes das mães dos padres, um dia, padre Pio encontrou uma mulher. Sabe o que ele disse para essa mulher? Ele disse assim, o filho que você abortou, ele seria o próximo papa da igreja católica. Ou seja, aquela mulher deve ter ficado arrasada. Mas é para dizer que no ventre das mulheres estão os futuros sacerdotes. Mulheres, é do seu ventre que vêm os futuros sacerdotes. O padre não vem do céu, ele não cai do céu assim ó, buf, caiu. Aí Deus manda padre do céu, é assim que o padre vem? O padre vem do ventre de uma mulher. Assim como Jesus Cristo, o único e eterno sacerdote, veio também do ventre da Virgem Maria. Os sacerdotes vêm do ventre das mulheres. Então consagre o seu ventre. Quando você estiver grávida, consagre o teu filho. Para que seja de Deus, para que a vontade de Deus aconteça na vida dele. Vocação não adianta a mãe forçar a barra. Não é você que define isso. Mas, se você der para ele, você rezar por ele, você pedir essa graça. E você depois ter uma educação religiosa. Ele pode sim despertar o chamado nele. Amém? Então que venham mais sacerdotes. Porque nós estamos precisando. Amém? Vamos rezar pelos doentes. Neste momento, coloque um doente que está precisando. Neste momento, coloque um doente que está precisando de oração. Neste momento, coloque um doente que precisa de cura. Que precisa da visita da Virgem de Guadalupe nessa hora. E você vai dizer comigo, Imaculada Mãe. Santa Maria de Guadalupe. Saúde dos doentes. Nas tuas mãos. De enfermeira celestial. Que curaram João Bernardino. E nos trouxeram um rio de luz. De vida e de saúde. Coloque a minha fé. A minha esperança. E todos os meus sofrimentos. Para que os possa unir. A paixão do teu filho Jesus Cristo. Como meio de salvação. Para mim e para os meus irmãos. A partir deste momento. Aceito tudo. O que o sagrado coração do seu filho me envia. Quero contemplar na minha vida. O que falta a sua paixão redentora. Confio que me dará força. E tudo o que precisar. Para encontrar minha saúde espiritual. E minha saúde física. Se for para a glória de Deus. E o verdadeiro bem de minha alma. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. Levante seus objetos. Para serem abençoados. Queremos agora abençoar todos seus objetos. Que sejam consagrados. Nessa quinta-feira santa. Senhor abençoa todos os objetos apresentados. Que sejam santificados. Exorcizados. Que se tornem sacramentais. De cura e libertação. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém.